O que é o final do ano com o pessoal dele? Vamos ver se ele mostra o serviço, primeira bola joga do Peu, dentro da área, cruzamento, é bonito, toque de cabeça, gol, Pedro Carmona, é do Pais Sandu. Muita demora, agora vai o Pedro Carmona, o Diego Ivo, toque de cabeça, gol, Pedro Carmona no levantamento, olha como vai livre. O cabeceio, a bola vai direto para o fundo do gol. A tabela, a bola vai chegar no Cassiano, o Liderberg de novo na área de fundo, cruzou essa bola, caprichou, falhou a zaga, olha o Carmona. A bola vai ser do Pedro Carmona, olha a galera. Filipe Rodrigues, o que é o Pedro Carmona? Filipe Rodrigues, o que é Pedro Carmona? Filipe Rodrigues, o que é Pedro Carmona? Léo Arthur, de novo Carmona, tocou mais à frente, Hugo, boa devolução, olha o Ítalo na área para o Pedro Carmona, batida! Gol! Que jogada, hein? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toque de bola envolvente, aproximação. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toques de pé em pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.